Vamos recapitular um pouquinho. Ele foi condenado a nove anos, em terceira instância, e recorrível, na Itália. A Itália pediu que ele fosse extraditado, assim que ele foi condenado. Pedido para italiano ver, porque é sabido que o Brasil não extradita nacionais. O que a Itália deveria ter feito, então, assim que condenou, pedido à justiça brasileira que ele cumprisse pena aqui. Coisa que o governo de extrema-direita da Itália não fez. E não fez por razões óbvias. Tínhamos aqui um governo de extrema-direita e trata-se de um eleitor do, então, presidente de extrema-direita brasileiro. O governo italiano e o governo brasileiro se deram por felizes e calados. tão logo tomou posse o novo governo brasileiro, o ministro da Justiça, Flávio Dino, sinalizou ao governo italiano que esperava por um pedido da justiça italiana em relação ao caso Robinho. Este pedido acabou sendo feito no final de janeiro. Acabou sendo feito e agora correm os trâmites legais. o Ministério da Justiça recebeu o pedido e encaminhou a quem de direito? Ao STJ. A ministra-chefe do STJ encaminhou a quem de direito para que o Robinho seja localizado, informado sobre a ação correndo contra ele, para que apresente seus argumentos. Se apresentar, isto será avaliado pelo relator designado por ela. Se não apresentar, corre no STJ e decide-se se ele cumprirá ou não a pena no Brasil. É evidente que deve cumprir, porque é condenado há nove anos por estupro coletivo de uma menina. E tem uma ironia nisto. Vivian William, quem nos vê? Qual era a ironia? Um dos argumentos usados agora pela justiça espanhola para manter em prisão preventiva Daniel Alves foi a fuga do Robinho para o Brasil. Veja que os parças são parças até certo ponto. Estivesse o Robinho cumprindo pena no Brasil, talvez a justiça espanhola permitisse ao Daniel Alves se defender em liberdade. Como o Robinho fugiu para o Brasil e goza da impunidade até então, a justiça espanhola, embora num colegiado que é normalmente contra a manutenção de prisões preventivas, achou por bem manter o Daniel Alves preso para que ele não fuja também da Espanha, como o Robinho fugiu das suas responsabilidades. O que há de comum entre Robinho e Daniel Alves? É difícil a gente não politizar. Ambos eleitores de Jair Bolsonaro.